A paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Estou aqui para dividir uma palavra muito conhecida de todos nós, mas que o Senhor tem falado muito comigo esses dias através desse Salmo. Salmo 91, queria que você pudesse ler comigo, mesmo aí você sabendo de cor. Diz assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda. Porque os teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei e poluei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos é lindo, né? Um salmos muito conhecido e eu gostaria que nós pudéssemos nos atentar hoje, principalmente aos versículos primeiros, versículo 1 e versículo 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Há uma habitação no Altíssimo. E quando eu penso nessa habitação, eu penso que há um lugar em Deus pra nós, onde nada de ruim pode nos alcançar quando estamos seguros nessa habitação. Ele diz, olha, a sombra do Onipotente descansará. Há um lugar de refúgio pra mim e pra você no Senhor. Há uma habitação e há um descanso para nós. Versículo 9 diz, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. A habitação do Senhor, ela nos livra de tudo que nós podemos viver nesse mundo, de tudo que nós estamos passando. Ainda que nós estamos passando por dias difíceis, por tribulações, nós não somos isentos a elas, mas nós temos o Senhor conosco. Nós sabemos que podemos confiar e descansar no Senhor. Há um descanso no Senhor garantido pra mim e pra você. E é isso que eu quero te deixar neste dia que você possa descansar no Senhor, independente do que você esteja vivendo. Eu sei que vem dias difíceis, eu sei que os dias são turbulentos, mas há descanso no Senhor pra mim e pra você. Há uma calmaria na presença do Senhor, onde nada de ruim pode nos alcançar, onde o medo não nos alcança, onde a insegurança, a incerteza, o descontrole, nada disso pode nos alcançar quando estamos seguros no Altíssimo. Que você faça do Altíssimo realmente a sua habitação, que você faça do Altíssimo o seu descanso, que a sombra dele possa fazer você descansar nele. Porque quando estamos na presença do Senhor, nós nos sentimos seguros. Quando nós realmente estamos alicerçados em Deus, nós podemos nos sentir seguros. E essa segurança que o Pai traz pra nós, é isso que nós queremos pra nós nos dias difíceis. A segurança de estar guardado nos braços daquele que nos ama, que cuida de nós. Tenha isso com você, querido. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Confie no Senhor todos os dias da sua vida e você estará seguro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus.